Ah, mas ele é polêmico e tal, tudo bem, ele tem um pacote ali que é gigantesco e preocupante. Como assim, ele tem um pacote que é gigantesco? Não, o pacote... Agora ganhou! Agora ganhou! Agora ganhou! Tchau! Você tem que falar com ele, né? Sexta-feira é danado, hein, velho? Não, não, não. Olha, e como o pacote... Ele gosta desses pacotes, né? E como agora ele falou que o pacote é gigantesco, então o Oscar vai de frente. Olha aí, se não, se não, se não, olha ali. Olha o pacote, ele tava tão bom. Que coisinha, hein? Tá se soltando, né, Lino? Não, não. E, cara, quando é que você viu o pacote dele? A gente veio pela mídia, né? Pela mídia, pela mídia, pela mídia. Se entregou, hein? Não, não.